Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Apoio. Opa! Chega mais! Vem comigo! Vem! Vem! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais. Chega mais. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril. Está começando mais um Pulseira de Prata pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Calma, diretor. Calma, calma. Vamos lá. Um, dois, três. Solta a buzina aí, Naka! Opa! Brasil Potência! É o programa mais bagunçado que você já viu aqui na TVC, tá? Chega mais do que a partir de agora. Informação, descontração no seu, no nosso Pulseira de Prata. Na verdade, é Pulseira do Polvo, né? Pulseira do Polvo. Coloca mais água no feijão. Coloca mais um pratinho aí, porque eu cheguei, cheguei pra te fazer companhia, tá bom? Aqui o couro come, meu querido. Aqui o chicote estrala. Ai, que delícia! Aqui o chicote estrala. E é claro, eu quero que você participe conosco. Vem comigo. Bota o nosso WhatsApp aqui, bebê. Bota aí. Bota aí pra nós. 9-9-2-7-3-2-7-6-0. 9-9-2-7-3-2-7-6-0. Você que está pelo rádio. Atenção. 9-9-2-7-3-2-7-6-0. Tá? Já adiciona aí. Manda aquele WhatsApp pra gente. Manda aquela foto. Eu quero colocar você aqui no nosso programa, tá bom? E também tem as nossas redes sociais. Participa com a gente pelas nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Bota as fanpages aí, Matheusão, pro pessoal participar. Cultura TVC e JP News MS. Participa também. Curta, compartilha. Você que está aí na internet, aproveita pra deixar aquele likezão pra gente aí. E o comentário daqui a pouquinho eu vou mandar um abração pra você, tá bom? Ó, avisa todo mundo que o nosso pulseira tá no ar. E hoje, quinta-feira, tem muita, mas muita informação. Um programa repleto. E a gente já começa vendo os principais destaques, as manchetes do programa de hoje. A Polícia Militar está realizando nesta quinta e sexta-feira um curso de capacitação de manuseio de drone. Olha aí o bichinho aí, ó. É, meu querido, a polícia se capacitando pra servir cada vez melhor a população. Policiais militares do choque da capital salvam um bebê que estava engasgado com leite. Olha o trabalho de suma importância dos policiais. É por isso que eu falo, né? O preparo dos policiais militares pra salvar vidas também. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação. E um homem desembarcou na rodoviária de Três Lagoas. É isso mesmo que eu tô vendo aqui, diretor? É isso mesmo que eu tô olhando no TP aqui? Um homem desembarcou na rodoviária de Três Lagoas e acabou sem as calças? Ai, que dia nisso! Ai, que dia! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você vai saber essas e outras aqui no nosso Pulseira de Prata. Ô, Fih, pega a cadeira, puxa a cadeira de lado, senta aí, fixa um olhar na TV, coloca o ouvidinho no rádio, fião, que nós estamos no ar. Chegamos e chegamos com tudo, back to pé na porta. Começamos o programa de hoje com o pé direito. Esse é o nosso Pulseira de Prata, tá bom? E olha, com o objetivo de especializar os policiais para o auxílio do trabalho no dia a dia, é que o segundo comando de policiamento de área 2 está realizando nesta quinta e sexta-feira um curso de capacitação para o manuseio de drones. Entre as forças que integram ali o curso estão a polícia militar, a polícia penal, o exército brasileiro, enfim, nós vamos agora ver. Eu fui lá, eu conferi e você vai conferir tudinho agora com a gente. Simbora, põe lá. Com o objetivo de especializar os policiais para o auxílio do trabalho no dia a dia, é que o segundo comando de policiamento de área 2 está realizando nesta quinta e sexta-feira um curso de capacitação para o manuseio de drones. Entre as forças que integram o curso estão a polícia militar, polícia penal e exército brasileiro. De acordo com o comandante do CPA 2, coronel Gil Alexandre, trata-se de uma ferramenta a mais para que os policiais estejam preparados em casos de operações e principalmente quando há necessidade de utilização de drones. Essa é uma ferramenta a mais com que nós vamos especializar os policiais e militares para o nosso serviço dentro da segurança pública. O objetivo principal é buscar esses homens, especializá-los para uma futura operação. O curso é fruto de uma parceria entre o Conselho Comunitário de Segurança, o Sindicato Rural de Três Lagoas e também as forças policiais. Entre as aulas, práticas e teóricas, os alunos aprenderão o manuseio e também as funções do aparelho que serão empregadas para auxiliar o trabalho das forças policiais em toda a região. De acordo com o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Três Lagoas, Eurides de Freitas, esta é a segunda edição do curso e para este ano a expectativa é formar aproximadamente 50 profissionais. Então, essa iniciativa aconteceu ano passado, que o Sindicato Rural estava trazendo para o pessoal que trabalha na área rural, com gado, lavoura. E, como eu presidente do Conselho Comunitário de Segurança, eu tive interesse. Aí nós fizemos uma parceria, o Conselho Comunitário de Segurança, Sindicato Rural, e trouxemos para essas forças policiais. E o ano passado nós qualificamos mais ou menos umas 30 pessoas. Esse ano eu calculo que vai ser mais, talvez umas 50 pessoas, todos ligados à segurança de Três Lagoas e região. Nesta semana, a utilização de drones pela polícia militar foi fundamental para a prisão de um homem, acusado de tentar matar a sua ex-esposa com uma faca em Chapadão do Sul. Ele havia fugido para uma área de mata fechada e o drone foi essencial na busca pelo suspeito. Segundo o diretor da penitenciária de Três Lagoas, Raul Augusto, com o aumento de ilícitos utilizando drones nas unidades penais do Mato Grosso do Sul, também é importante que o policial penal esteja preparado para intervir e também utilizar o equipamento para monitorar e coibir as atividades suspeitas para que não sejam realizadas no entorno dos presídios. Com a capacitação dos novos policiais penais, a gente percebe que esse tipo de formação profissional é muito importante. O que a gente consegue verificar é que vem ao longo dos tempos sendo coibido o arremesso de drogas através desses equipamentos de tecnologia, que são os drones. Então, com a possibilidade de a gente fazer esse curso, os nossos policiais penais conseguem identificar melhor esse tipo de equipamento e também coibir que novas alternativas de arremesso de materiais ilícitos consigam adentrar no interior de estabelecimentos prisionais. É uma ótima notícia para a população de Três Lagoas, e não só para Três Lagoas, porque essa capacitação vai servir para os policiais do segundo CPA2, que pega toda a nossa região. A gente trouxe aqui no Pulseira muitas ocorrências relacionadas com drones, inclusive drones que entregaram ou tentaram entregar drogas para dentro da penitenciária aqui da cidade de Três Lagoas. Então, os policiais tendo noção de como funcionam esses equipamentos, de como esses equipamentos realmente são nativa, eles podem realmente ter uma efetividade maior e, claro, trabalhar em prol da sociedade. Porque a tecnologia está aí, ela tem que ser usada para o bem. Nesse caso, usando aí a serviço da polícia, isso é muito bacana. Quero agradecer aqui a todos os policiais que nos receberam super bem hoje. Parabéns pelo trabalho de vocês, novamente. Nós tiramos o chapéu para vocês, policiais militares, aqui de Três Lagoas e da nossa região. E olha, por falar em trabalho bem feito da polícia militar, na noite de ontem, uma equipe do batalhão de polícia militar de choque salvou um bebê recém-nascido que estava engasgado com leite. Isso no Jardim Colibre, em Campo Grande. Uma equipe do batalhão de choque realizava o patrulhamento de rotina quando foi abordada ali por um casal em um veículo pedindo socorro. No colo da mulher ali, estava uma criança recém-nascida, aparentemente desacordada. E a família relatou que já havia solicitado ajuda para outras pessoas, entretanto, ninguém quis ajudar, né? E aí, ao eles avistarem a viatura, eles pediram socorro. Imediatamente, os policiais militares desceram da viatura, prestaram os primeiros socorros à bebê ali, que estava sem respirar. Ela havia engasgado ali com leite. Levaram a polícia ali, levaram a garotinha, então, até um local ali. Aí, ó, a ação dos policiais. Na verdade, na verdade, são anjos, né? São anjos, fardados. Quero aqui também mandar um abraço especial ao pessoal do Corpo de Bombeiros, aqui de Três da Goas também, que estão ligados com a gente, assistindo. Olha que ação bacana. E fez toda a diferença na vida dessa criança, né? Eles fizeram a manobra de Heimlich, né? Aquela manobrinha ali, que é onde eles viram, ó, essa aí é a manobra de Heimlich, ó. Eles viram o bebê, colocam o bebê na palma da mão ali, e dão um tapinha de leve nas costas, para que possa salvar essa bebê recém-nascida. Então, ó, parabéns a vocês, policiais, todo o nosso respeito, nosso carinho por toda a corporação da Polícia Militar, que realmente, né, às vezes a população acha que a Polícia Militar realiza só aquele trabalho preventivo, aquele trabalho ostensivo, né, que é aquele trabalho de prender, a polícia prende, a polícia... Não, a polícia realiza vários trabalhos, e um dos trabalhos que a polícia realiza efetivo é o trabalho de salvar vidas. Porque todos os dias a polícia está na rua salvando a sua vida, sabia disso? Tirando marginais da rua, né, colocando efetivo... A efetiva lei e ordem nas ruas aqui de Três Lagoas e de toda a nossa região. Então, nesse caso aí, vai nosso carinho, nosso abraço. Eu não consegui pegar, produção, o nome desses policiais, desses dois policiais que fizeram essa manobra de Heimlich e que salvaram essa bebezinha aí, né, mas a gente vai tentar apurar esse caso, inclusive lá em Campo Grande, né, vamos trazer os policiais aqui, de repente trazer aí os policiais falando sobre isso, porque é bom, notícia boa a gente tem que dar aqui no Pulseira, tem que trazer mais matérias boas e matérias como essas são matérias que realmente, né, pra gente começar aí o dia bem demais da conta, né. Ó, vamos falar de coisa boa também pra você começar o dia, beleza? Bacana, o dia não, na verdade é a tarde, né, Rodrigo? Pô, já é quase uma hora da tarde você falando dia, meu querido. Promoção, explosão de prêmios, tá na reta final, faltam poucos dias pra você concorrer a um carro zero quilômetro. Ó, é isso mesmo, você pode levar pra casa um Renault Kwid novinho. Basta comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e pronto, você já tá concorrendo, fiote. Panorama, materiais de construção, posto BRNK, Paraty, Set Farma, Construx Mix, ótica especializada, vidro box, Mega Real, multisoldas, Mendes, produtos automotivos, Brasil Medcard. O sorteio, atenção, hein, vai ser no dia 6 de maio. Anota essa data, anota essa data, dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD, mais uma mega promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença e realmente nós estamos aqui pra fazer a diferença pra você que tá do outro lado do rádio e pra você que tá acompanhando a gente aí, tá bom? É um carro zero quilômetro, né? Falta o que, produção? Falta oito dias, né? Faltam aí apenas oito dias pra conhecermos a pessoa que irá levar pra casa, então, esse Renault Kwid. E ontem, inclusive, o Israel conversou com alguns empresários que fazem parte da promoção Explosão de Prêmios. Vamos conferir, vai lá. Branco, zero quilômetro, ar-condicionado, direção elétrica, vidro elétrico, completaço. Esse Renault Kwid será sorteado no dia 6 de maio ao vivo no programa TVC Agora. Na tarde de quarta-feira, novamente embarcado na plataforma do caminhão guicho, percorreu as principais ruas e avenidas do centro de Três Lagoas. Essa sensação de sair com carro zero da concessionária, hum, e esse cheirinho, só a promoção Explosão de Prêmios pode te dar um Renault Kwid. Sorteio, dia 6 de maio, às 11 horas, na TVC HD. Então, não perca mais seu tempo. Basta comprar em alguma loja parceira da promoção, preencher o cupom e torcer. Para os lojistas, a promoção deu um up nas vendas. O gerante da Mega Real, Anderson, está muito satisfeito com o resultado da promoção. Dá uma melhor visibilidade para a gente, né? Porque todo mundo vem aqui na loja e procura sobre a promoção. Então, é um bom negócio. As lojas que fazem parte da promoção oferecem serviços, produtos de alta qualidade. A Destaque Celular é mais uma parceira. Gente, é uma promoção de uma imensidão maravilhosa. Hoje, se a gente não apostar, gente, em algo diferente, não vale a pena. Então, o que é importante para a gente? A gente está fazendo parte de um projeto tão lindo. E olha, e a Destaque Celulares é pé quente, tá, pessoal? É pé quente, porque saiu a TV aqui para o nosso cliente, que é da loja. E é muito bacana a gente estar acolhendo essa ideia, porque isso aí traz um resultado. Ele traz um resultado para a gente. O cliente, ele se sente privilegiado de estar comprando numa loja, onde ele pode estar concorrendo a sorteio de vários prêmios, inclusive o carro agora, né, gente? Quem não quer ganhar um carro, pelo amor de Deus, né? É, Karina, quem não quer ganhar esse Renault Kui de zero quilômetro? Para atrair mais os comerciantes para o centro e aquecer a economia, o carro desfilou pelo centro. A Jane da Ótica Especializada é mais uma comerciante comerciante que está contente com a promoção e ressalta que ainda dá tempo para participar. Muito importante. O comércio em si. Eu acho que é importante sempre a gente estar oferecendo algo a mais para o nosso cliente. O cliente sempre vem, os profissionais também têm que informar os clientes de que eles estão concorrendo, no caso que nem agora, que vai ser sorteado no nosso sábado, agora, próximo, o carro que todos os clientes que compraram aqui nas Óticas Especializadas vão concorrer a esse prêmio. E ainda dá tempo mesmo para participar. Anote aí as lojas participantes. Estoque materiais de construção, multisoldas, postos Paraty e Nikkei, vidrobox, panorama material de construção, setfarma, mega real, varejão das baterias, Mendes Produtos Automotivos, CRC Vete, depósito de gás Avenida, Destaque Celulares, Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Stock Car, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Contrate Vistoria, Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Vasoli, Ótica Estrela Dalva, Brasil Medicar, Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Estil Brasil, HDR Solar, Posto de Molas Contramão e Espaço VIP. Oito dias úteis para você, cliente, comprar e concorrer. Últimos dias, já está aí para sair o sorteio do carro, você que ainda não participou, para você que ainda não foi comprar nas lojas, participantes dessa promoção, não perca tempo, porque alguém vai ter que ganhar esse carro. E por que não você? É, meu querido, por que não você, hein? Por que não você? Então, participa. Aproveita que o sorteio é dia 6. Marca aí na sua agenda, dia 6. Então, se você não participou ainda, se você não comprou, se você não preenchou seu cupomzinho ainda, corra, nenhum desses representantes aí que o meu grande parceiro, o bonitinho da TVC, trouxe aí o Israel e participe, tá bom? Eu quero! É, eu também quero, viu? Eu também quero. E ó, olha só essa matéria. É cada uma que acontece. Imagina só uma situação. Eu acho que todo mundo já passou por essa situação um dia. Se não passou, vai passar. Olha só. De acordo com um boletim de ocorrência, veja bem. Um jovem de 28 anos, ele foi até a delegacia, ele informou que ele desembarcou ali na rodoviária, aqui de Três Lagoas, ele foi no banheiro tomar banho e deixou a sua mochila, uma mochila grande, uma mochila cinza ali no canto do banheiro, pendurou a sua calça no box, quando ele terminou de tomar banho, ele olhou para um lado, olhou para o outro lado e percebeu que a sua bolsa, a sua calça havia sido furtada. É isso mesmo. Ai, que delícia! Ah, meu querido, furtaram a bolsa, que tinha lá duas calças, três camisetas, duas bermudas, tinha até cueca, tinha dois pares de meia e produto de higiene pessoal na calça. Essa calça que ele estava usando, que ele colocou em cima do box, inclusive o seu aparelho celular estava lá. Aí, ele tomando banho, estou tomando banho, a hora que ele olhou para o lado, cadê a minha calça? A calça tinha ido. Com ela o aparelho celular, Samsung, preto. Aí, o que acontece? Ele foi para a delegacia, mas agora, você sabe o que eu fico pensando agora, produção, diretor? Eu fico pensando assim, se o cara estava sem calça, como é que ele chegou na delegacia? Ele chegou lá para o delegado sem calça? Ai, pai, para! Você imagina a cena? Não, claro, que moradores ali, o pessoal ali ajudou ele e tal, e ali na rodoviária tem agora o posto de polícia. Mas agora, falando sério um pouquinho, falando sério agora, vou para a trocatrilha, falando sério. Mesmo com os policiais ali, nós ainda estamos vendo esses casos acontecendo aqui em Três Lagos, esses furtos. Você vê que nem a polícia militar inibe a ação desses indivíduos aqui na nossa cidade. Eles não estão nem aí, não. Não estão nem aí, meu querido. Eu não quero saber se tem polícia. Eu quero é roubar, porque minha profissão é aquela profissão. Você está ligado, truta? Minha profissão é mestre do crime, então eu vou lá e vou roubar mais. Uma hora cai. Uma hora cai. E esse indivíduo aí, hoje, ele levou sorte. Ele vai sair, vai para o show do Jados e Jados, vai de calça nova, vai de camisa nova, vai de celular novo. Mas, meu querido, toma cuidado que uma hora você cai. Ah, cai e cai bonito, viu? É cada coisa que eu vejo nesse programa Pulseira de Prata que eu vou te contar, viu? Pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo começar rapidinho, a gente volta já já com mais informações, mais notícias do setor policial para você. Participa com a gente, manda o seu áudio, manda o seu zap, manda o que você quiser para a gente aí. Bota o WhatsApp aqui, Matheus. Tem o WhatsApp aí, rapidinho, antes da gente ir. 99273-2760. 99273-2760. Participa conosco. E, claro, né? Você aqui, a gente quer que você participe, que você mande a sua selfie, mande a sua foto, tá? Porque eu quero colocar você aqui no Pulseira de Prata. Beleza? Tamo junto? A gente vai para o intervalo. Voltamos já já. Pulseira de Prata. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata nesta quinta-feira. Já estou sentindo o cheirinho da sexta-feira. Deus abençoe você. Estamos juntos. Vamos nessa, porque tem muita informação do setor policial. E olha, o Departamento de Operações de Fronteiras aprendeu mais de 7 toneladas de maconha próxima à linha internacional em Ponta Porã. O Eduardo Suede tem as informações, põe para mim na tela do Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. E bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. O DOF, Departamento de Operações de Fronteira, aprendeu na tarde desta quarta-feira, na IMS 386, no distrito de Sangapuicã, em Ponta Porã, uma carreta carregada com mais de 7 toneladas de maconha. Um homem de 43 anos que conduzia o veículo foi preso em flagrante. Os policiais faziam o patrulhamento na rodovia próximo à linha internacional quando abordaram o condutor. Durante a entrevista, o motorista apresentou muito nervosismo e em busca na carroceria da carreta, em meio a uma carga de farelo de soja, os policiais localizaram diversos fardos de entorpecentes. Questionado sobre a droga, o condutor do caminhão disse que veio de Cuiabá, no Mato Grosso, no último dia 25, e carregou a droga para levar até a cidade de Ibituba, em Santa Catarina, onde receberia uma quantia de R$ 40 mil quando chegasse ao estado vizinho. Ao todo, foram apreendidos 346 fardos de maconha, que pesados totalizaram 7.280 quilos da droga. O entorpecente apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 14,7 milhões, foi encaminhado juntamente com o autor e o veículo ADFROM, em Dourados. A ação envolve as polícias do DOF, que aconteceu dentro da Operação Horus, em parceria com a Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública. Essa é, mais uma vez, a Operação Horus, fazendo grandes apreensões aqui em nosso estado. É, rapaz. Obrigado, Eduardo. Na fronteira é assim, né? Na fronteira ocorrem muitas ocorrências como essa daí. Apreensões de grande volume de drogas, né? E muitas vezes eu chamo a atenção para aquelas pessoas que acham que esse tipo de ação vai girar alguma coisa, né? Que são os famosos mulas, né? Ah, contrata lá o caminhão. Não, contrata para você. Eu pago para você R$ 60 mil. Tá, nada paga a sua liberdade, né, meu querido? Esse cara aí agora vai ter que pagar. E ele vai pagar e o traficantão lá, que está lá, vai ficar de boa, né? É, é complicada a situação. Ó, vamos falar de coisa boa agora? Eu quero falar para você do Hospital Cacemes. Roda o BT, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. O Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas. E olha, atenção, eu volto a falar sobre os golpes que têm sido aplicados aqui na nossa região por aplicativos, pela internet também. Porque uma vítima de estelionato perdeu mais de R$ 1.300 ao solicitar empréstimo por aplicativo. O Jean Martins tem os detalhes. Põe na tela. Olha, por mais que a gente alerta, sempre tem pessoas caindo nas mãos de golpistas. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 17h15 de ontem, a vítima, um homem de 36 anos, informando que na última terça-feira, dia 26, por volta das 16h20, fez um cadastro para poder receber um empréstimo, supostamente de uma renomada empresa, onde entrou em contato pelo WhatsApp com uma suposta atendente, através do número DDD-011. Na conversa, ficou acertado um empréstimo de R$ 12 mil, parcelados em 32 vezes de R$ 386,25. Porém, a atendente disse que, para liberar o crédito à vítima, deveria depositar a primeira parcela, no qual a atendente forneceu ali a conta e chave Pix, em nome de um homem. Neste primeiro depósito, a vítima usou a conta de sua namorada, uma mulher de 35 anos, para realizar o pagamento. Após o primeiro pagamento, a atendente alegou que a vítima deveria pagar o IOF, que estava pendente, no valor de R$ 603,00, para o empréstimo ser liberado. Acreditando ser normal esse tipo de cobrança, a vítima efetuou o pagamento de sua própria conta para o mesmo beneficiário. Após a segunda transferência, a atendente alegou que, para continuar os serviços, a vítima deveria ainda pagar os custos de cartório, no valor de R$ 345,79. E aí sim, o dinheiro seria liberado, o qual também fez esse último pagamento de sua conta própria ao mesmo beneficiário. Esse 011, eu vou te contar uma coisa, complicada a situação. Obrigado, Jean, pelas informações. E assim a gente encerra o nosso pulseira de prata desta quinta-feira. Beijo no seu coração. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. Volto contigo amanhã. Sextou, hein, bebê? Com muita informação do setor policial aqui na sua TVC, canal 13.1. Um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Até. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.